Fala Zurkinianas, Zurkinianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zubchip Play e no vídeo hoje é isso mesmo que você está vendo aí no título do vídeo. Vamos começar aí com o episódio, esse episódio é um episódio piloto da nossa série que vamos fazer agora, que é a conta VIP Zero. Nossa, eu embaralhei aqui, Podcast Contest Conta VIP Zero, tá galera? Vai ser aí a nossa nova série que vocês tanto pediram, eu postei aí, vocês gostaram da ideia e é o que a gente vai tentar fazer aí nessa série, tá galera? No vídeo de hoje vai ser um vídeo piloto onde eu vou criar a conta aqui, tá galera? Eu vou criar a conta e vocês, é, é, caramba, e vocês vão ver aí eu criando a conta e vocês vão me dar aí, é, uma ideia aí que vocês vão ver aí no mais um final do vídeo e vocês vão decidir uma coisa aí pra mim, ok galera? Pra gente começar com esse episódio piloto e também eu vou explicar como que vai funcionar a série, tá bom? Bom, é, eu tô gravando esse episódio piloto porque ainda minha voz ainda não tá muito boa, não tô podendo falar muito mesmo assim, eu tô falando pra não deixar gravado pra vocês isso, porque eu fiz a cirurgia, arranquei meu ciso meu dente é ciso, tá galera? Não é o ciso pokémon não, então é, é, ainda tá meio ruim ainda, tá meio travada a voz ainda, mas mesmo assim eu decidi gravar pra vocês tá galera? Vamos lá criar a nossa conta, né? Vamos aqui em registro rápido é, vou colocar o nome de usuário aqui, vamos ver aqui, vou colocar a letra maiúscula aqui pra mim lembrar, é, zurq, 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 gp, play, 0, tá? Essa vai ser o nome da conta a senha eu vou cortar aí agora no vídeo e vou digitar, tá galera? Bom galera, feito o login aí, deixa eu ver se tá gravando, tá gravando a gente fez o login aí e vamos começar aqui galera, a gente vai começar no servidor mais novo que tiver, tá? Aqui ó, o mais novo é o servidor 110 Chance aí, tá bom? Então vamos começar aí no servidor Chance aí Pronto galera, chegou onde eu queria e é o que a gente vai falar, conversar e debater aí agora, tá? Como que vai funcionar a série, tá galera? A série vai funcionar da seguinte forma, é, vocês querem, na verdade eu vou pedir vocês pra meio que decidirem, tá? Vocês querem a série todos os dias, tá? Todos os dias eu trago uma gameplay aí desse jogo, nem que eu trague três vídeos aí no dia, uma sendo dele, mas eu trago aí pra vocês, ou se vocês querem dia sim, dia não, assim, pra mim, pra mim assim, o melhor melhor seria dia sim e dia não, tá galera? Pra mim seria esse, a parte boa, tá? Pra mim, pra sim, pra mim gravar, tá? Mas como eu quero que vocês decidam isso, é, eu vou deixar na conta de vocês, assim, eu quero que vocês pensem em mim também, tá galera? Porque, é, eu trabalho e tal, às vezes fica complicado de gravar, eu tenho outras séries pra gravar aqui no canal, tipo assim, eu gostaria que ficasse dia sim, dia não, tá? Mas aí seria dia sim, dia não mesmo, tá galera? Eu não, não iria falhar, a não ser que desse alguma coisa que não desse pra gravar realmente, tá? É, e galera, outra coisa agora que eu quero que vocês decidam, que vocês vão decidir aí nesse episódio piloto, é o seguinte, nessa série eu vou jogar com o menino ou com a menina, escolhe aí, tá bom galera? Eu vou deixar vocês escolherem, o que que é isso aqui? Eu nunca tinha reparado desse bichinho aqui não, ó, no canto aqui, ó. Então galera, vamos lá, vocês preferem menino ou menina, 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 tá? Qual que vocês decidem? Qual que vocês acham que eu devo escolher aí para essa série da conta VIP Zero? Um chá masculino ou chá feminino, tá galera? E outra coisa que eu quero que vocês decidam aí, é o nome do personagem, tá galera? Deixa aí na descrição do vídeo também o nome do personagem que a gente vai começar aí, tá galera? Então velho, eu vou deixar para vocês, deixa nos comentários qual vai ser o nome do personagem, tá? Deixa aí nos comentários se a gente vai jogar com o menino ou com a menina, tá galera? E que no próximo vídeo, se esse vídeo bombar aí, se esse vídeo der, é, 100 likes, se esse der 100 likes, galera, tem que dar 100 likes, então não esquece de deixar o like. Eu continuo essa série VIP Zero aí, tá galera? com o personagem que vocês escolher e com o nome que vocês escolherem, tá galera? Tipo assim, se a pessoa colocar aí embaixo o nome... Ah, coloca... Zunk Zero, por exemplo, e esse nome tiver mais likes, eu vou escolher esse, entendeu? Então galera, deixa o seu nome e faz a sua campanha também, para a pessoa votar no seu nome, beleza? Para ver quem vai ser, tá galera? Se cada um colocar um e não tiver muito like, o comentário da pessoa, eu vou escolher o que eu achar mais interessante, tá bom galera? Então velhos, é isso que eu queria dizer para vocês, esse é o episódio piloto da conta VIP Zero, galera. Escolha aí, menino, ou escolha menina, e também escolha o nome aí, ok galera? Então valeu, fica assim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, gostou da novidade, deixa o joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo galera, fui! Tchau, tchau, tchau!